Fala meu povo, tudo bem? Pra quem não me conhece ainda, meu nome é Silvério Kist e esse é o canal Kist na Europa. Já faz muito tempo que eu faço vídeos sobre o meu planejamento de vir morar na Europa e nós escolhemos Portugal para morar. A partir disso eu comecei a fazer uma série de vídeos sobre conselhos aqui de Portugal e também da Espanha. Mas hoje eu vou mostrar pra vocês qual foi a cidade que nós escolhemos e mostrar um pouquinho dessa cidade que nos encantou e por isso eu vou mostrar algumas coisinhas que fizeram que a gente escolhesse morar aqui nessa cidade. Grande abraço, vou mostrar pra vocês agora um pouquinho da nossa cidade que é Póvoa de Varzinho. Vamos lá? Um dos principais motivos que eram a gente escolher essa cidade é a altimetria. Ela é uma cidade praticamente toda plana, ela fica no litoral, então ficou muito mais fácil pra mobilidade da Denise, que ela tem prótese nas duas pernas, na cabeça do Femo. Então uma das coisas que nos preocupava muito era a questão da altimetria, tipo do Porto ou de Vila Nova de Gaia, Guimarães, locais que tem muito sobe e desce seriam muito difíceis pra ela. Então nós escolhemos essa cidade. Uma das funções, quer dizer, um dos critérios que nós usamos é a questão da altimetria. O segundo motivo que a gente fez a gente escolher a cidade é também a questão do clima. Apesar de ser no norte de Portugal, e o clima normalmente ser um pouquinho mais frio do que no sul do país, de Lisboa pra baixo, aqui no litoral normalmente as temperaturas não são extremas, nem para o frio, nem para o calor. Agora nós estamos no verão, nós estamos em final de julho de 2022, e não está muito quente aqui na cidade. O pessoal está aproveitando muito a praia, mas não é um dia muito quente. Diferente do interior de Portugal, onde as temperaturas estão bem mais altas, e a sensação é muito mais de calor, inclusive com alguns incêndios. Já no inverno, por estarmos no litoral, as temperaturas dificilmente elas baixam 4 graus, céus, o que é muito bom também, porque em locais do interior de Portugal, que pode até nevar, como na Serra da Estrela, e em outros lugares pode ser muito mais frio do que aqui no litoral da polva de Varzinha. Contudo, existe também no inverno muito vento, no verão também tem um ventinho gostoso, fresquinho, mas no inverno esse vento aumenta muito mais, e a sensação de frio pode aumentar um pouquinho, mas nada que com o agasalho não resolva, principalmente um agasalho corta vento. Isso ajuda muito a não ter aquela sensação de frio, de gelar. Mas dificilmente aqui vai nevar, dificilmente aqui a temperatura vai ser negativa, e normalmente vai ficar no máximo de madrugada uns 4, 5 graus, durante o dia o frio normalmente é 8, 9, 10, 11 graus, coisa que nós já estamos acostumados, nós que viemos do sul do Brasil, já temos um pouquinho mais de costume em relação a temperaturas desse tipo. Então, esse foi outro motivo que fez com que a gente escolhesse aqui a polva de Varzinha. O detalhe de morar numa cidade como essa também, são as atrações, principalmente no verão, a cidade fica bastante agitada, fica bastante, digamos, animada, tem um clima, uma vibe muito boa, né? E apesar disso, um dos grandes problemas em função disso também, é a questão do arrendamento e da compra de imóveis, que acaba ficando bem mais alto na cidade como polva de Varzinha, comparado com cidades do interior de Portugal. Então, vou mostrar pra vocês a praia. Ah, outro detalhe, apesar de a praia ser linda, o pessoal aproveitar muito a praia, como eu tô mostrando aqui pra vocês, a água é muito gelada, então, dificilmente as pessoas entram na água aqui na polva de Varzinha. Uma coisa interessante é a vibe, porque toda cidade, ela se estrutura pra receber o turismo de verão. Então, existe aqui, quando a gente caminha na rua, muitas pessoas falando inglês, francês e outras línguas. Então, existe uma quantidade muito grande de pessoas que vêm aproveitar o verão aqui na polva de Varzinha. Mas também é uma cidade muito fácil de se viver. Tudo é muito simples, tudo é muito fácil. A segurança, ela nem precisa ser dita, porque a sensação de segurança, ela é muito grande. E, em momento nenhum, a gente sente que pode ter algum tipo de problema em relação ao assalto, algum outro tipo de problema de violência. Então, esse é um outro ponto muito importante. Lógico, Portugal toda tem essa vantagem, mas a gente se sentiu muito bem. E a outra coisa que eu acho que é muito importante é você conhecer o lugar e se sentir bem naquele lugar. Nós nos sentimos muito bem aqui na polva de Varzinha. Existem outros lugares que a gente também gostou muito, mas a escolhida foi polva de Varzinha. Agradeço demais você ter assistido esse vídeo. Se você não é inscrito ainda, faça inscrição no canal. E eu vou deixar dois outros vídeos aqui sobre outros conselhos aqui de Portugal. Um grande abraço, até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho